Estou aqui iniciando esse vídeo só com a pele feita, como vocês podem ver, talvez esteja parecendo um fantasma, mas tudo bem. Porque a gente vai ter uma disputa entre uma paleta cara versus uma paleta baratinha. Então, se você aí ficou curiosa pra saber como que vai ficar o resultado dessa maquiagem, que eu quero fazer uma maquiagem bem pá, assim. Quero fazer um olhão meio vermelho com marrom, dourado, preto, alguma coisa assim. Então, se você ficou curiosa, fica aí que a gente vai ver e testar essas duas paletas juntas. Vamos lá! Oi, gente! Como vocês viram aí, esse vídeo vai ser uma disputa, gente. Vai rolar uma disputa aqui. E antes de tudo, eu quero dizer que é claro que a gente diz disputa, né? Mas cada paleta tem o seu custo-benefício. Não vou entrar muito a fundo em questão de fórmula. Porque a gente sabe que as maquiagens mais caras, geralmente, são mais caras porque tem uma fórmula, talvez, com produtos de maior qualidade. Um produto que vai durar mais. Um produto que, talvez, não vai agredir tanto a sua pele. Mas, vocês sabem que eu também amo as maquiagens baratinhas. Eu acho que as marcas mais acessíveis estão crescendo muito no mercado. Estão fazendo um produto de muita qualidade. Então, esse vídeo vai ser mais pra você aí que tem uma paleta ou outra e quer saber qual a diferença que vai dar. Qual valor você vai poder investir, né? Em cada maquiagem. Então, eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem desse vídeo, depois eu posso fazer a versão 2. Mas aí eu vou fazer a maquiagem inteira. Tipo, desde a preparação da pele, contorno, iluminador, sombra, tudo. Se vocês gostarem muito, clicarem muito em gostei, eu posso trazer a versão 2 aqui. Então, né? Pra eu saber, cliquem muito em gostei. Se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho pra acompanhar os próximos vídeos. E é isso. Vamos lá. Bom, gente. Como eu falei, a pele já tá feita. Mas, pra que não caia muito produto aqui embaixo, eu vou pegar um pó translúcido. Só pra fazer aquela caminha de pó aqui embaixo. Pra quando as sombras caírem, no final de tudo a gente só varrer. Aquela hora que, tipo assim, você já tava achando que eu tava parecendo um fantasminha. Agora, então, vai ficar mais lindo aí. Sério, gente. Eu vou caprichar aqui, porque eu não quero que prejudique a pele que eu já fiz, tá? Pronto! Desse lado de cá, vai ser a maquiagem cara. As sombras caras, paleta cara. Desse lado de cá, vai ser a parte baratinha. Mas, o que que acontece? O foco, assim, serão essas duas paletas aqui. Essa é a da Huda Beauty. Eu vou deixar uns preços aí pra vocês. Eu amo essa paleta, eu gosto muito das cores dela e tal. Ah, gente, uma coisa. Esse vídeo aqui é inspirado em dois vídeos que eu assisti, de duas meninas que eu sou super fã. Que é um vídeo da Duda Fernandes e outro da Vandressa. Eu vou deixar os vídeos delas aqui embaixo, que eu amei. Achei super legal. Me inspirei no conteúdo delas. Então, ó, a paleta é essa daqui da Huda Beauty. Warm Brown Obsession. Tem essas cores aqui. Eu amo essa paleta, eu amo muito essas cores. E a paleta baratinha vai ser essa daqui da Ruby Rose, que é a Be Fabulous. Gente, tá muito engraçado eu falando isso daqui, com esse negócio branco no olho. Gente, eu poderia ter passado depois, mas... Nossa, tá muito engraçado. Tudo bem, vocês vão relevar, tá? E essa outra paleta aqui, da Ruby Rose. Eu amo muito essa paleta. E o que que acontece? Eu descobri que ela foi totalmente inspirada em uma paleta da Huda Beauty. Que as cores são as mesmas. Eu vou deixar a foto aqui. Pena que eu não tenho essa paleta da Huda. Que vocês estão vendo aqui. Mas, sério, gente, é a mesma coisa. E no vídeo da Duda, ela compara com a da Huda e a da Ruby Rose. Por isso que eu achei o vídeo genial. Só que como eu não tenho, eu vou pegar essa paleta e também misturar outras cores, outras sombras. Pra chegar nos tons mais parecidos dessa daqui. Ou seja, se você aí na sua casa não tem muitas opções de cores. Vocês vão ver que eu vou misturar aqui algumas pra chegar nos tons que a gente quer. Beleza? Fechou? Então tá bom. Vou começar com esse tom aqui da Huda. Que é um marronzinho. Pra marcar o meu côncavo. Eu acho as sombras da Huda muito fáceis de esfumar. E elas são bem pigmentadas. Eu vi algumas resenhas de outras meninas falando que no decorrer do dia, a sombra, ela derrete um pouco, né? As da Huda. Elas caem. Mas eu nunca senti isso na minha pele. Mas também eu nunca reparei. Mas posso reparar depois e ver isso mais a fundo. Já ia pegar a sombra e passar no outro olho. Do outro lado, vou pegar a paletinha da Ruby e vou pegar esse marronzinho. Eu achei esses dois marrons bem parecidos, ó. Olhando assim. Tá vendo? Que é esse e esse. Achei eles bem parecidos. Olha, gente. Parece que vai ficar igual. Tá, que é só um marrom, né? Mas... Sério, gente. Eu quero me esforçar. Pra ficar bem parecido. Bem semelhante. Eu também acho esse daqui ótimo pra esfumar. E ela também tem uma pigmentação boa. Agora eu vou pegar esse tom de vermelho. Porque eu quero fazer uma sombra meio vermelha, com dourado, alguma coisa assim. Vou pegar um pincelzinho menor. E vou depositar aqui no côncavo. Não sei se o problema tá no pincel ou na sombra, mas não tá muito pigmentado. Hum... Poxa... Não, sério. Me decepcionou. Porque olhem a cor aqui na paleta. E no ouro. Não foi de primeira que, tipo, pá, pegou aquela cor. Eu acho que eu nunca usei essa cor aqui pra fazer um côncavo, assim, sabe? Eu acho que eu já usei ela pra fazer um tracinho, alguma coisa assim. Realmente, eu não vi nada demais. Deixa eu cagar com mais... Com mais garra aqui. E parece que tá manchando um pouco, não sei. Tipo, manchando um pouco do marrom que eu já tinha feito. Agora eu tô... Em vez de esfumar, eu tô fazendo mais assim, ó. Dando batidinhas. É, melhorou um pouco, ó. Dando batidinhas, assim. Ficou mais pigmentado. Mas eu esperava mais. Eu esperava, assim, uma sombra. Tá, agora vou fazer do lado de cá. E eu preciso achar uma sombra parecida com essa, da Ruby Rose. Nessa paleta, tem esse tom aqui, que eu acho que lembra bastante. Só que esse daqui é mais pensado pro rosado. Esse aqui é mais avermelhado. Mas eu vou começar com ele. Depois a gente vê qual a outra sombra mistura. Gente, não, sério. Olha essa daqui. Pegou bem mais. Olha, eu tô chocada, viu? Olha só, gente. Sério, muito pigmentada. A cor realmente mudou um pouco. Essa daqui, ela é mais vinho, assim. Mais rosa. E a outra é mais vermelha mesmo. Deixa eu colocar uma do lado da outra pra vocês verem a diferença. Essa é essa. Agora eu vou pegar essa outra paleta da Ruby. Vou pegar esse tom. Pra gente tentar chegar nesse tom mais parecido com esse outro ouro. Tá bom? Ó, achei que já tá ficando mais parecido. Misturar um pouquinho dessa com essa aqui. Já que a gente misturou um marronzinho também do lado de cá. Pronto. Olhando pessoalmente, a cor tá mais diferente. Esse daqui tá mais quente e esse daqui tá mais marrom. Mas olhando aqui no vídeo, tá basicamente a mesma cor. Como eu achei que a sombra subiu demais, vocês podem ver aqui. Tipo, quase que encostou na sobrancelha esse esfumado. Então, eu vou pegar um pincelzinho achatado. Vou pegar essa sombra aqui da paleta da Ruda. E vou aplicar abaixo da sobrancelha. Só pra dar uma iluminada e tentar suavizar um pouquinho desse esfumado. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, pegando essa sombra aqui. Vou usar o outro lado do pincel. Essa sombra aqui, a da Ruby Rose, ela é mais esfareladinha. A da Ruda, ela é mais concentrada. Essa daqui, ela esfarela com mais fácil. Não sei explicar, esfareladinha. Mas é tipo isso. Agora, eu vou pegar um marrom mais escuro. Pra aplicar aqui no cantinho do olho. Eu nem achei muito pigmento. Gente, eu tô... Eu acho que eu tô tendo um problema com essa sombra. Tá vendo? Ó, ela não ficou tão pigmentada. Volto com um pincelzinho aqui só pra esfumar esse marrom. Estão vendo que a sombra, ela não gruda aqui, ó. Tá tendo dificuldade de esfumar. Pronto. Vou deixar assim. Eu usei essa aqui agora. E do outro lado, eu vou usar essa aqui, ó. Eu acho que elas estão bem parecidas. Gente, parece que eu tô achando essa daqui. Olha só, sério. Eu tô tentando me esforçar. Mas essa daqui parece que realmente pigmentou mais, ó. Do lado baratinho. As sombras da Ruby Rose são muito pigmentadas. Eu lembro que antigamente, as sombras no geral, a gente tinha que passar um super primer, um corretivo, alguma coisa. Hoje em dia, elas pegam com muita facilidade. Mas, tipo, são muito pigmentadas. Olha isso. Gente, esse lado de cá, ele tá um pouquinho manchado. Porque surgiu um cisque aqui no meu olho. Eu fui tentar mexer e aí parece que deu uma manchadinha. Mas vamos focar no geral, assim. Ou não, né? Porque se você olhar no geral, minha cara tá linda. Tudo bem, vocês entenderam. Vamos lá. Agora é a hora da sombra dourada. Vou pegar essa daqui e eu gosto de aplicar ela com o dedo. Gente, essa sombra, ela tem uma textura muito diferente. Ela é uma sombra normal, assim, igual sombra de paleta. Mas ao mesmo tempo, ela é cremosa. Eu não sei dizer. Ela tem uma textura macia, sabe? E ela é bem brilhosa. Vocês vão ver. Olha isso. Que linda. E essa sombra aqui da Ruda, ou qualquer outra sombra com mais brilho, assim, eu gosto de aplicar com o dedo. Porque eu sinto que o brilho fixa mais, assim. Ele fica mais... com acabamento mais bonito. Eu aplico várias camadas mesmo, pra deixar ela bem brilhosa. Ó, ela brilha bastante. Do lado de cá, eu vou passar essa aqui, da Ruby Rose. Que ela é linda também. Ela não chega a ser exatamente a mesma cor. Essa daqui é um dourado mais amarelado. E esse é um dourado mais cobre. Mas corre a coisa, a gente faz uma misturinha aqui. Mas é muito linda. Sério, gente. Eu acho a textura dessa sombra com essa muito parecida. Muito mesmo. Todas essas sombras aqui da Ruby Rose, essas brilhosas aqui, são muito, muito maravilhosas. Eu amo. Às vezes você não precisa passar nada. Passa só uma sombrinha dessa, que já dá um tchan. Eu vou pegar esse tom aqui agora. Que ele é um tom meio amarelado, meio esverdeado. Pra ver se puxa mais pra esse tom aqui, na hora que misturar. Vamos ver. Será que com essa paleta da Ruby Rose, você consegue resultado parecido com a própria paleta que foi inspirada da Huda Beauty? E também com essa outra paleta da Huda Beauty? Tipo, será que uma paleta da Ruby Rose faz o mesmo efeito de duas paletas da Huda? Fica a questão aí no vídeo. Porque, tipo assim, gente. Eu tô achando que tá bem... Lógico que quando você faz os dois olhos e fica reparando, você vê muita diferença. Mas, tipo, as cores, se você fizer igualzinho, não é parecido. Gente, minha mão tá ótima. O que que é isso dessa sombra aqui? Não entendi, mas vamos lá. Gente, agora eu vou fazer um delineado, aplicar cílios postiços. E depois eu volto pra gente fazer o acabamento das sombras aqui embaixo. E é isso. Voltei, gente. Agora sim, olha só. Bom, o que que eu fiz aqui? Eu limpei, né? Aqui embaixo, como vocês podem perceber. Apliquei lápis preto na linha d'água. Fiz contorno, iluminador, blush, essas coisas. E agora a gente vai aplicar uma sombra marronzinha aqui embaixo. Que, né? Como a gente tá fazendo a disputa das sombras. Vamos lá disputar isso daqui. Eu vou pegar da... Vou começar pelo lado aqui da... Senhorita Ruda. Gente, a Ruda, pra quem não sabe, ela é uma youtuber. Ela era uma youtuber gringa. Que criou a sua coleção de maquiagens que fez muito sucesso. E aí agora eu acho que ela tá mais focada, assim, no mundo da maquiagem. Eu nunca assisti nenhum vídeo dela. Eu fiquei... Primeiro eu conhecia as maquiagens dela. Mas depois eu vou procurar. Enfim, só um momento curiosidade aqui no meio do vídeo. E agora eu vou aplicar uma sombra marronzinha. E eu vou usar essa daqui. Essa paleta. Com um pincelzinho chanfrado. Vou aplicar aqui. Abaixo do marrom. Ó, abaixo do lápis preto que a gente aplicou. Agora eu vou pegar a mesma sombra que a gente usou aquela hora, né? Essa daqui. Só que eu ainda acho que ficou um marrom muito claro. Eu vou pegar esse marronzinho aqui mais escuro. Da Ruda. Aplicar de cá. Só que mais no finalzinho do olho mesmo. A outra aqui. Da Rumi. E agora eu vou pegar a máscara de cílios que eu usei. Só pra aplicar aqui embaixo. E foi esse o resultado da maquiagem. Vou colocar agora umas cenas aí. Pra vocês verem. E depois eu venho com as minhas considerações finais. Então a única diferença que eu consigo reparar mais é que esse lado aqui da Ruda, ele tá um tom um pouco mais quente, mais avermelhado. E esse lado de cá, ele tá um pouquinho mais escuro aqui no côncavo, mais marrom. Porque eu não tinha nenhum tom tão parecido quanto aquele vermelho. Mas vocês repararam que a da Ruby Rose foi bem mais fácil de esfumar? Eu achei. As sombras da Ruda, elas são... elas têm uma textura um pouco diferente. Que em alguns momentos eu acho mais fácil de esfumar. Mas em outros parece que fica mais difícil. Então vai muito também do dia, do momento. Mas o resultado final eu achei muito parecido. Esse dourado é maravilhoso. Ele ficou bem assim, pigmentado. Mas o de cá também ficou, na hora que misturou os dois. Enfim, gente. Amei as duas sombras. É aquele negócio da composição, né? Que às vezes a sombra é mais cara porque a composição tem um negócio assim, talvez com uma qualidade maior, né? Então, né? E tem também aquela coisa da duração. Do quanto a sombra vai durar no seu olho, né? Enfim. Mas espero que vocês tenham gostado. Se você aí tem paletinhas mais caras ou mais baratas, espero que eu tenha te inspirado a usar a sua sombra de uma forma que te agrade, né? Talvez você tenha essa paleta baratinha e quer ter essa. Então você se respira e faz esse olho aí dessa forma que eu te ensinei. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece do gostei. Se inscreve aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos. E é isso. Beijos e tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí